Você lembra dos primeiros tiques que tu tinha? Cara, os primeiros tiques que eu tinha era esse cuspinho. Que até hoje eu tenho essa desgraça. Puta que pariu, cara. Você cuspiu os outros ou cuspiu a nananã? Ah, eu já quase fui preso por causa de cuspinho e pião. É verdade. Tinha um cara que era deficiente, nós chamávamos ele de capitão, que ele andava tudo torto, assim, desapareceu o Popeye. E aí eu ficava gritando com o capitão, coisa de moleque. Só que eu tinha que cuspir, rapaz, isso foi sem querer. E eu fui na prefeitura de Valparaíso, que era do lado de casa, aí eu subia num negócio, num terraço, assim, lá de cima eu ficava cuspindo embaixo, era toque também, né? Era tique, sei lá. Então, começava a me dar agonia, toda vez eu tinha que cuspir. E aí eu cuspir lá embaixo, caiu na cabeça do cara, rapaz. Caiu num supervisor, num CNDA que foi lá, caiu na cabeça do cara. E aí o cara viu quem era o molecado e correu atrás de mim em casa, atrás de mim, rapaz. E aí chegou lá o conselho tutelar, que era no mesmo lugar da prefeitura. Chegou a mulher, nossa, mas foi um rolo do caralho, eu sei que eu fiquei com medo da pôr, me tranquei no quarto, não saíam uns três dias lá. Fiquei com medo de ser preso. A moleque... Cara, então primeiro, tipo assim, se eu vejo um cachorro morto na rua, um gato, um, sei lá, um pombo, um papagaio, alguma coisa, alguma coisa nojenta, assim, na rua, morta, ou qualquer coisa, um cheiro meio desagradável, eu fico cuspindo. Ou até depois, não é só isso também. Tipo assim, quando eu escovo os dentes, me dá uma agonia, assim, na garganta, então não sei o que que é, aí eu tenho que ficar guspindo, velho. Nossa, isso é nojento demais. E aí tem uma parede aqui que eu tô rebocando ela, sabe, Zulu? E... E tipo assim, normalmente eu tomo bastante café, né? E aí junta aquele café com açúcar, saliva, e aí eu fico guspindo na parede, depois é só passar a... É verdade, velho, eu fico guspindo naquela pôr lá, tá tudo preto esse caralho, rapaz. Eu quero ver na hora que eu mudar. Ó, a casa passada eu tive que reformar o quarto inteiro, hein, bicho? Eu fico guspindo naquela desgraça lá, rapaz. O Doni chegou lá, Zulu, e falou assim, ó, que diabo que é isso daqui, bicho? Falei, rapaz, não sei não, acho que é meu filho que fica brincando aí. Depois tu foda-se, foda-se. Se foda-se. Então, primeiro... E aí, tchau, tchau.